O governo federal anuncia medidas econômicas e isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. As regras fiscais vão garantir eficiência e justiça tributária. Brasil cria 132 mil empregos com carteira assinada em outubro. No acumulado do ano, são mais de 2 milhões e 100 mil novos postos de trabalho. Mais crédito para a agricultura familiar, sancionada a lei que autoriza o uso do fundo garantidor em financiamentos para pequenos produtores. Durante um evento com representantes da indústria, Lula destaca a retomada do setor e defende investimentos em inovação e tecnologia. E veja também, SUS garante oferta de insulina e antecipa a entrega de quase 2 milhões de doses até dezembro. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro. O Brasil em dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Menos imposto para quem ganha menos e mais imposto para os mais ricos? É com essa notícia que abrimos a edição de hoje do Brasil em dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal vai apresentar um projeto para que os trabalhadores que ganham salário de até 5 mil reais não paguem mais imposto de renda. Em compensação, quem tiver renda de mais de 50 mil reais por mês pagará um pouco mais. O anúncio foi feito pelo ministro em um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula, com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até 5 mil reais por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a 50 mil reais por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne. Corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. No pronunciamento, o Fernando Haddad explicou que o imposto de renda mais justo faz parte de um conjunto de propostas que o governo federal elaborou nos últimos meses. O ministro informou ainda que as medidas vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos dois anos e ressaltou que o direito ao abono salarial e o reajuste do salário mínimo acima da inflação vão permanecer. Garantiremos estabilidade e eficiência e asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lua. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até 2.640 reais. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões reais nos próximos dois anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. O ministro lembrou também o quanto o Brasil melhorou nos últimos dois anos e garantiu que a nova proposta do governo vai permitir que o país continue no caminho para se tornar um país mais forte, mais justo e equilibrado. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada. Com o governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Pois é, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou agora há pouco as medidas econômicas anunciadas ontem à noite neste pronunciamento. A proposta, que ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional, prevê uma economia aí, como você viu, de 70 bilhões de reais. Ao vivo, do Palácio do Planalto, Jéssica Gonçalves tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o conjunto de medidas anunciado pelo governo tem o objetivo de equilibrar as despesas obrigatórias com a nova regra fiscal, garantindo que o orçamento seja usado de forma mais eficiente e responsável. Bom, entre as mudanças está o reajuste do salário mínimo, que continuará a ter aumento real, ou seja, acima da inflação, mas dentro dos limites do orçamento. Isso significa que o crescimento do salário será controlado para não comprometer aí outras áreas importantes. O abono salarial, benefício pago aos trabalhadores de baixa renda, também passará por ajustes. O limite para receber o benefício será inicialmente de R$ 2.640,00 e ao longo dos próximos anos será reduzido gradualmente até chegar a um salário mínimo e meio em 2035. Bom, já no BPC, benefício de prestação continuada, destinado a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade, haverá mais controle para evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa. Novas regras incluem a obrigatoriedade de biometria e atualização de dados cadastrais. O Bolsa Família também terá fiscalização reforçada. Quem quiser se inscrever ou atualizar o cadastro vai precisar causar biometria e municípios com muitas famílias unipessoais, aquelas formadas por uma só pessoa terão regras mais rígidas. Outra frente do governo é corrigir distorções no setor público. Isso inclui acabar com super salários e ajustar regras de pensões nas forças armadas, como extinguir a morte fictícia, que permitia transferências de pensão. As novas regras também criam limites para o crescimento de emendas parlamentares. Parte dos recursos das emendas será destinada ao Sistema Único de Saúde. Também foram criados novos gatilhos fiscais para evitar desequilíbrios. Por exemplo, se houver um déficit primário, que é quando o governo gasta mais do que arrecada, será proibido criar novos benefícios tributários. Além disso, a partir de 2027, aumentos salariais no serviço público acima de 0,6% serão restritos se as despesas não obrigatórias forem reduzidas. Outras iniciativas incluem ainda expandir a educação em tempo integral, ajustar o fundo constitucional aqui do Distrito Federal, limitar a realização de concursos públicos e economizar cerca de R$ 18 bilhões com a redução de subsídios e incentivos financeiros. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as medidas devem gerar uma economia de mais de R$ 70 bilhões aos cofres públicos. Vamos acompanhar então o que ele disse. E é um projeto muito bem pensado. Há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com o apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso evidentemente vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que têm um impacto nos próximos dois anos de R$ 30 e R$ 40 bilhões, R$ 25 e R$ 26,00, performando R$ 70 bilhões. O assunto agora é o mercado de trabalho. O mês de outubro teve saldo positivo na geração de empregos formais, de acordo com dados do Caged. Foram mais de 132 mil vagas criadas durante o mês. O setor que mais contratou foi o de serviços e, em seguida, comércio e indústria. Já construção civil e agropecuária registraram redução no número de postos formais. Já entre os estados, as maiores gerações de emprego foram em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No acumulado do ano, o saldo chegou a mais de 2 milhões e 100 mil novos empregos, com saldo positivo nos cinco setores da economia e em todos os estados. O crescimento da economia em todo o território nacional e, praticamente, em todas as atividades econômicas. Significa crescimento com sustentabilidade. A carteira de trabalho garante direitos como férias, décimo terceiro, aviso prévio, seguro-desemprego e o depósito do FGTS. De olho nesses benefícios, o João Victor comemora a contratação neste restaurante em Brasília. Desde outubro, ele está formalizado com carteira assinada e com todos os benefícios que ela traz. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin participaram do Encontro Nacional da Indústria. No evento, o governo lançou o Observatório do Custo Brasil em parceria com um movimento Brasil competitivo. Principal evento de mobilização da indústria brasileira, o Encontro Nacional da Indústria reúne empresários, governo e especialistas do setor. A cerimônia de abertura em Brasília contou com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e outras autoridades. Organizado pela Confederação Nacional da Indústria, o principal objetivo do encontro é discutir políticas públicas, inovação e estratégias para impulsionar a competitividade e o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira. Precisamos lutar incansavelmente pela competitividade da nossa indústria e pela redução do custo Brasil. E essa luta tem que ter o começo, o meio e nunca o fim, porque ela nunca acaba. Reconheço que essa mensagem vem sendo repetida insistentemente há muitos anos. O termo custo Brasil foi cunhado pela CNI na década de 1990. Ao longo desses anos, o país venceu muitas crises e teve avanços significativos. A CNI apoiou todos esses processos. Durante o evento, o governo federal lançou o Observatório do Custo Brasil em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. Desenvolvido em parceria técnica com a Fundação Getúlio Vargas, o Observatório vai focar inicialmente em seis ações principais para reduzir o custo Brasil, melhorar e diversificar os meios de transporte, facilitar o crédito para empresas, expandir o acesso à internet, simplificar os impostos, abrir o mercado de gás natural e garantir energia elétrica mais barata. A indústria reduziu muito a sua capacidade ociosa. Para ter uma ideia, só venda de veículos, presidente. Este ano cresceu 14,5%. Melhora da renda, a massa salarial cresceu, emprego cresceu e a nova lei do marco de garantia, de rubrete. E aí o crédito aumentou e nós tivemos quase 15% de aumento de venda de veículos. Estamos lançando o Observatório do Custo Brasil. Então foi feito um estudo, ele é de 1,7 trilhão por ano, dá quase 18% do PIB. E um estudo bem feito que está unindo o Movimento Brasil Competitivo, o MBC, o MEDIC, o Ministério da Indústria, Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, a CNI, estabelecendo as questões regulatórias para a gente reduzir o custo Brasil. Também foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, a CNI e o SESI, com o objetivo de realizar ações intersetoriais para promover ambientes e processos de trabalho saudáveis no contexto da neoindustrialização e da redução do custo Brasil. O presidente Lula destacou a importância da microeconomia e disse que o papel do governo é criar condições para o desenvolvimento econômico e social. Eu sempre valorizo muito a chamada microeconomia, porque quando o dinheiro começa a circular, no sistema capitalista não tem outro milagre a não ser esse. O dinheiro precisa circular na mão de muito mais gente para que esse dinheiro possa significar crescimento econômico, distribuição de riqueza e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Qual é a explicação da taxa de juros que está do jeito que está hoje? Nós temos que ter inflação controlada, a economia está crescendo, o menor nível de desemprego desde 2012, quando ele começou a ser emitido, o maior aumento da massa salarial. Ou seja, então, se a gente pensar de forma positiva, não há retrocesso nesse país. Olha, os recursos do Fundo Garantidor de Operações poderão ser usados para empréstimos do Pronaf, ampliando assim o dinheiro que chega para os agricultores familiares. Os primeiros beneficiados vão ser os produtores do Rio Grande do Sul, que foram atingidos pelas enchentes neste ano. Com a sanção do projeto de lei, a União fica autorizada a usar o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para empréstimos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A medida também garante investimentos de 500 milhões de reais no fundo. O objetivo desta medida é dar garantias para os agricultores tomarem crédito. O crédito é bom, mas muitas vezes o agricultor diz, é bom, mas eu não pego, porque eu não tenho as garantias para pegar o crédito. Instrumento de garantia, o FGO, reduz riscos e facilita acesso ao crédito, especialmente para agricultores familiares, que só este ano acessaram quase 30 bilhões de reais nos quatro primeiros meses do Plano Safra da Agricultura Familiar. O valor é 4% maior do que o contratado no mesmo período da safra passada. Foram mais de 677 mil operações de financiamento para agricultores familiares, água industriais e cooperativas. As regiões Nordeste e Sul foram as que mais acessaram o crédito rural do Pronaf no atual Plano Safra, que este ano teve recorde. O governo federal garantiu investimentos de 76 bilhões de reais de crédito e juros mais baixos. A medida deve ampliar ainda mais a agricultura familiar, que representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, emprega quase 70% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, que tem até 20 mil habitantes. A agricultura familiar e camponesa nesse país, nesse momento, ela celebra, se alegra e traz também preocupações, porque nós estamos falando de quem produz alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. E é mais de 70%. Foi mais que provado que se nós não produzir, se a agricultura familiar não produzir, o país volta novamente para o mapa da fome. Veja a seguir, presidente Lula sanciona o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e olha, foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais, como pedofilia e estupro. Com isso, fica disponível para consulta pública o nome completo e o CPF de quem for condenado. Fica público também o crime pelo qual esse réu foi condenado já em primeira instância. Caso seja absolvido, os dados retornam para o sigilo. A alteração do Código Penal Brasileiro, publicada hoje no Diário Oficial, garante ainda a proibição do acesso de qualquer informação que possa identificar a vítima, em especial criança ou adolescente. E a gente continua com esse tema de combate à violência, porque até o dia 10 de dezembro, o Brasil segue com a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Quem explica para a gente é a diretora de proteção de direitos do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues. Bom dia, diretora. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Diretora, fala um pouco sobre essa campanha, o que ela traz, quais são as ações, porque essas ações, além de incentivar as denúncias, elas também fortalecem a rede de atendimento, não é isso? Sim, a gente dá início aqui no Brasil à campanha, nos 21 dias de ativismo, porque começa no dia 20, que é o dia da consciência negra, pensando aí nessa lógica estruturante da sociedade brasileira, em que a maioria da população é composta por mulheres, é composta por mulheres negras, que também são as mais afetadas pelos índices de violência e pelos índices de feminicídio. Então, é uma campanha que inicia com uma série de ações do governo federal para conscientizar, para ampliar a rede de enfrentamento à violência, mas também para garantir que a população possa debater o tema e possa se conscientizar e também apoiar as mulheres que estão em situação de violência. A gente sabe que a denúncia é sempre fundamental em toda e qualquer situação que uma mulher viva de violência e, por isso, também a criação e o incentivo de mecanismos para que essas violências possam ser denunciadas. Considerando aí que a gente acabou de firmar com alguns estados, por exemplo, os pontos focais do Ligue 180, para que os estados estabeleçam um fluxo melhor de acolhimento e encaminhamento das denúncias dessas mulheres que são vítimas de violência. Também ampliamos a rede das Casas da Mulher Brasileira e fizemos aí, nesse último período, a adesão com os estados ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Já ações consideradas no âmbito desses 21 dias de ativismo. Maravilha. E além dessa campanha contra a violência, a gente tem também a campanha para o empoderamento feminino, a busca para um mercado de trabalho mais justo. Conta um pouco para a gente, diretora. Bom, Vanessa, o Ministério das Mulheres tem sido incentivador da ampliação da empregabilidade das mulheres, baseado também na lei que foi aprovada, 14.611 de 2023, que prevê a igualdade salarial entre mulheres e homens no Brasil. O Ministério das Mulheres lançou um plano com 79 ações, agora no mês de setembro, para garantir o aumento e a participação das mulheres no mercado de trabalho, para garantir que as mulheres possam ocupar os mesmos cargos, com o mesmo nível salarial, tendo a mesma formação que os homens. Hoje, a gente presencia uma realidade em que as mulheres continuam recebendo 20% a menos do que os homens, e também é necessário que a gente promova políticas para que essas mulheres possam permanecer no mercado de trabalho. Isso inclui toda uma estrutura de Estado que também permita uma política de cuidados distributiva, vamos dizer assim, que garanta a responsabilidade das famílias no trabalho de cuidado, que muitas vezes é executado pelas mulheres, que amplia a política de creches, os restaurantes coletivos, as lavanderias coletivas, porque a gente sabe que todo esse trabalho de cuidados, hoje, ele é uma sobrecarga para as mulheres, trabalha uma média de 10 horas a mais por semana em relação aos homens, e a partir dessas políticas de cuidado, você consegue também garantir a política de igualdade salarial e a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho. Para além disso, a gente tem construído políticas de enfrentamento à violência política contra as mulheres, porque a gente sabe que toda mulher que ocupa um espaço de liderança e de empoderamento vivencia outras séries de violências que não são as mesmas do tipo vivenciada em âmbito íntimo, como ataques, a subestimação do seu espaço de decisão. Muitas vezes, essas lideranças são ameaçadas no seu espaço de construção política e a gente tem incentivado uma política nacional também para enfrentar essas violências, a violência política contra as mulheres, como a gente tem debatido. Diretor, a gente tem, nesses 21 dias, uma programação, a população que estiver interessada em saber um pouco mais, quais são os canais de informação que a gente pode ter? Bom, a gente pode acessar o site do Ministério das Mulheres, tem a nossa programação para os 21 dias de ativismo, as nossas redes sociais do Ministério das Mulheres, a gente tem publicado lá diariamente todas as atividades que o Ministério está desenvolvendo nesses 21 dias. Podemos citar algumas aqui. Essa semana a gente fez duas atividades importantíssimas, a primeira foi um diálogo com todas as secretárias estaduais de política para as mulheres nos estados para debater todas as políticas do Ministério e a implementação dessas políticas nos estados e nos municípios, né? Nessa lógica que a gente quer o fortalecimento e a capilarização da política para as mulheres em todo o Brasil. Também fizemos aí a adesão ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, 20 estados já aderiram ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e a adesão dos estados ao protocolo do Ligue 180 para justamente discutir os fluxos de encaminhamento das denúncias de mulheres em situação de violência. Ainda está previsto para esse mês a realização de conferências territoriais que debaterão o tema de enfrentamento à violência em relação a mulheres indígenas. Nossa previsão também é poder entregar um protocolo aí de fluxo melhor desenhado para a expedição de medidas protetivas de urgência no Fórum Nacional de Juízes, que acontecerá em Salvador. Então é um protocolo importante de debate com o sistema de justiça para garantir tanto a celeridade da expedição de medidas protetivas de urgência quanto que este fluxo seja bem desenhado para o serviço da Casa da Mulher Brasileira, mas também para toda a rede de enfrentamento à violência contra mulheres que existe no Brasil. A gente tem uma rede aí hoje que contabiliza cerca de 2.700 equipamentos que acolhem mulheres em situação de violência no Brasil todo. Então são essas algumas das ações previstas. Programação realmente extensa, importantíssima. E olha, diretor, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que é obrigação e dever de toda a população proteger as mulheres. Então, além do canal mais conhecido, que é o Ligue 180, que outros canais de denúncia a gente pode oferecer aí para a população que seja um canal efetivo, eficiente para a gente ajudar e proteger nossas mulheres? Vanessa, a gente sempre recomenda a seguinte forma, né? Em situações de urgência que as mulheres acionem o Ligue, o Disque 190, né? E acionem a polícia em qualquer situação de urgência de violência que elas estejam vivendo. Em situações de denúncia e que elas precisam também de informações para onde serem direcionadas, que equipamento procurarem, a gente pede que acionem o Ligue 180. Também, eu acho que é importante dizer, nesse momento em que a gente está incentivando as denúncias e o acolhimento dessas mulheres, ressaltar que ainda nos 21 dias de ativismo, a gente irá publicar a regulamentação do protocolo Não é Não, que justamente também regulamenta os estabelecimentos onde há vendas de bebida alcoólica, as casas noturnas, para mulheres que sofrem violência sexual, importunação sexual nesses espaços, possam realmente vivenciá-los de maneira segura. E em todos esses estabelecimentos, a partir da regulamentação do protocolo Não é Não, também deverão contar com a divulgação desses canais que eu estou trazendo aqui. O Ligue 180 e o acionamento da polícia num caso de urgência, no caso de uma violência que essa mulher sofrer nesses espaços. Então, são ações fundamentais para que a gente consiga enfrentar todas essas formas de violência e, no médio prazo, impactar também os índices de feminicídio que a gente presencia no Brasil. O Brasil vive uma epidemia de feminicídios e a gente sabe que todas essas ações de caráter preventivo, elas realmente impedem, no final, que um feminicídio aconteça. Então, são fundamentais. E antes, acho que da gente finalizar, eu queria destacar mais duas ações do Ministério das Mulheres, em conjunto e combinadamente com outros ministérios, que deverão ser entregues ainda nos 21 dias, que é a regulamentação de uma política reparatória, que prevê um auxílio para órfãos do feminicídio, e a regulamentação de outra política fundamental e estruturante, que é o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência. Então, a gente tem uma série de ações aí nesses 21 dias que vão debater com a sociedade essa consciência e o apoio que todo mundo tem que dar a uma mulher que está em situação de violência e a garantia dessas políticas para que essas mulheres realmente vivenciem uma vida livre de violências. Maravilha! Todo cuidado é pouco com as nossas mulheres. Eu agradeço muito para a Agu Rodrigues, ela que é diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres. Eu agradeço muito os esclarecimentos, desejo sucesso na campanha e aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Bom dia, gente. Eu que agradeço. Bom dia também. Vamos seguir com o nosso telejornal, porque o governo federal continua oferecendo apoio para a população do Rio Grande do Sul e para a reconstrução do Estado. O Ministério da Saúde firmou um acordo para ampliar e agilizar o atendimento médico especializado nos hospitais da região. E a pasta também anunciou ações de reforço no combate à dengue, uma vez que o Rio Grande do Sul teve um grande aumento nos casos da doença esse ano após as enchentes no primeiro semestre. 2024 tem sido um ano atípico para a população do Rio Grande do Sul. O Estado foi assolado pelas enchentes em abril e maio deste ano e ainda se recupera dos estragos causados em diversos setores. Na área da saúde, quando se fala da transmissão da dengue e de outras arboviroses, os gaúchos viram os números de casos saltarem após as enchentes. A gente tem dengue no Estado do Rio Grande do Sul desde 2007, com uma localização em algumas regiões do Estado mais bem definidas, mas nos últimos três anos, concomitante com a pandemia, nós tivemos, então, uma reintrodução de dengue em vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Culminando aí com 2024, com uma altíssima incidência, então é um cenário completamente diferente nessa série histórica, onde a gente teve, então, um número expressivo de casos notificados, de casos confirmados e autóctones também. Este ano tem sido um ano bastante complicado para o Rio Grande do Sul e também na questão da dengue, principalmente com o aumento dos casos de dengue e, principalmente, do aumento dos números de óbitos, que é uma coisa que nós lamentamos muito. Para combater essa realidade, o Ministério da Saúde apresentou as metas para intensificar o controle da doença no Estado. Além de ampliar a borrifação nos domicílios, também será levada a tecnologia de produção de mosquitos com a bactéria Volbáquia para os municípios de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas e São Leopoldo. A bactéria impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no mosquito. Nesse método, ao serem soltos no ambiente, os aedes se reproduzem e geram uma nova população não transmissora dessas doenças. Além disso, a capital do Estado, Porto Alegre, vai receber uma estação disseminadora de larvicidas, que ajuda a reduzir a população de mosquitos. São investimentos da ordem de 1,5 bilhão de reais, nesse primeiro momento, que inclui, por exemplo, determinada a ideia que tinha antes, era o município decretou emergência ou o Estado, o Ministério faz um aporte financeiro. Agora vai ser o contrário. Nós queremos que esse município não chegue a ponto de ter que decretar emergência. Também nesta quarta-feira, em Porto Alegre, foi assinado o Plano de Ação Regional do Programa Mais Acesso a Especialistas, que vai envolver 30 regiões de saúde em 497 municípios da região. O objetivo é ampliar o acesso rápido a consultas, tratamentos, diagnósticos e exames com médicos especializados. O valor global do Plano de Ação Regional é de mais de 68 milhões de reais. Serão contempladas mais de 283 mil ofertas de cuidado intensivo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da importância de se ampliar o cuidado especializado, principalmente após os desastres enfrentados pelo Estado este ano. Ao reconstruir, devemos sempre pensar em fazer diferente. Aprovar o plano, pensando o conjunto das regiões do Estado, os 497 municípios, é um momento muito especial. Pensar que nós podemos ter mais acesso a especialistas neste processo de reconstrução do Estado, garantindo que é a sua finalidade a redução do tempo de espera, o cuidado integrado, de qualidade, para todas as pessoas que fazem uso do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. E agora uma notícia para os pacientes com diabetes. O Ministério da Saúde fechou um acordo para antecipar a entrega de uma nova remessa de insulina até o fim de dezembro e garantir o abastecimento no SUS. Veja os detalhes com a repórter Alessandra Lago. O acordo prevê a entrega antecipada de uma nova remessa de cerca de 1 milhão e 800 mil unidades de insulina até dezembro. Isso representa mais de 90% do volume contratado de canetas de insulina. Inicialmente, a previsão era de 50%. O estoque garante o medicamento a todos os pacientes atendidos pelo SUS. O acordo foi fechado durante uma reunião da ministra da Saúde, Inísia Trindade, com um representante do laboratório fabricante. O medicamento é produzido em uma planta em Montes Claros, em Minas Gerais, considerada a maior fábrica de insulinas da América Latina. O Ministério da Saúde informa que até outubro deste ano já foram distribuídas quase 50 milhões de unidades de insulinas NPH e mais de 10 milhões de insulinas em frascos e canetas para estados e municípios de todo o país. No mundo, atualmente, há restrição de oferta de insulina. Por isso, garantir o abastecimento para o SUS é tão importante. Inclusive, quem tiver indicação do uso da insulina e encontrar dificuldades de achar o medicamento nas farmácias, deve se dirigir até uma unidade básica de saúde. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lava. O governo brasileiro comemorou o acordo de cessar fogo no Líbano entre Israel e o grupo Hezbollah. O entendimento estipula uma paralisação de 60 dias nos confrontos como base para uma trégua duradoura. Durante o período, os integrantes do Hezbollah deverão recuar 40 quilômetros da fronteira com Israel, enquanto as forças terrestres israelenses devem se retirar do território libanês. O governo brasileiro emitiu uma nota à imprensa demonstrando satisfação no acordo, reafirmando a necessidade de compromisso para a paz e a estabilidade na região. Durante o conflito, a Operação Raízes do Cedro, do governo, repatriou mais de 2.600 pessoas entre nacionais brasileiros e parênteses. Veja a seguir, setor portuário vai receber investimentos de 20 bilhões de reais e as hidrovias foram incluídas nas concessões. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar do setor portuário brasileiro que vai receber a até 2026, investimentos de 20 bilhões de reais. Essa é a maior carteira de leilões portuários da história e pela primeira vez foram incluídas concessões de hidrovias. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre esse plano estratégico para o setor que foi anunciado nessa quarta-feira. A gente está trabalhando internamente bastante ao lado da ANTAC para que a gente possa acelerar também a carteira de leilões no Brasil nesses próximos três anos. E a gente espera que nos quatro anos do governo do presidente Lula, a gente possa fazer efetivamente mais de 55 leilões. Já foram feitos dez leilões ao longo do ano de 2023 e a gente espera acelerar agora em 24 e 25 ainda a carteira de grandes leilões lá na B3 para que a gente possa prover investimentos fortemente aqui no setor portuário brasileiro. Estamos na Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Os projetos apresentados por lá mostram como a robótica, a programação e a inteligência artificial ajudam no aprendizado de estudantes de todas as idades. Utilizar robôs para descomplicar o ensino da matemática. Esse é um dos projetos que os alunos do Instituto Federal de Goiás trouxeram para a Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Segundo Bruno, a ideia é mostrar como a robótica torna o aprendizado mais divertido e ajuda a chamar a atenção das crianças. A robótica, primeiramente, cria o interesse do aluno em querer participar do projeto. Porque a hora que eles veem o projeto, os robôs, o Lego, eles têm vontade de montar e entender como funciona. É aí que a gente consegue implementar a ideia do curso, tanto para ciências, que é a impressora 3D, quanto para matemática. Já os alunos do Instituto Federal de Roraima desenvolveram materiais didáticos em três dimensões para auxiliar nas aulas de biologia. Dentre as criações estão modelos que reproduzem peixes e até uma perereca. Nosso projeto surgiu porque a gente queria integrar essa parte do conhecimento didático com a impressão 3D. Então, o que a gente faz? A gente faz com um material que a gente pode utilizar em aulas de biologia, mas além de outras aulas, como biologia, química, física e por aí vai, para tornar o ensino mais interativo, mais dinâmico e mais visual mesmo. Robótica, inteligência artificial, drones. Neste ano, mais de 400 projetos foram selecionados para a quarta edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. A ideia é que durante três dias, participantes de todo o país troquem experiências, além de fortalecer a pesquisa e popularizar a ciência no Brasil. E nos estandes são muitos os projetos que despertam a curiosidade do público, como esse robô que é uma réplica de um famoso personagem de Star Wars e foi desenvolvido por um estudante do Pará. Eu sou fã e eu realmente achei que ele iria, principalmente por causa do tamanho, dar esse impacto visual para quem vesse. Entendeu? Então, realmente eu consegui alcançar isso. Até fico feliz por isso. Então, as pessoas que vêm e olham ele desse tamanho, elas ficam curiosas. Elas querem saber como foi, saber... Ele está em uma escala de um para um, então ele realmente é do mesmo tamanho que o tamanho do robô no filme. Então, a gente acaba tendo também uma perspectiva real de como ele é. Também fazem parte das atividades da semana. Temas como empreendedorismo, assistência técnica e desenvolvimento sustentável. A Laíra, por exemplo, estuda no Instituto Federal de Goiás e desenvolveu, junto com a professora, um projeto para fazer sabonetes artesanais com plantas do cerrado e usa a ciência para resgatar tradições. A gente tem pessoas do Pará, do Acre, então pessoas que viajaram mais de 14 horas para estar aqui expondo os projetos deles. E são coisas incríveis. Eu amei, eu trocar experiência com muita gente, foi incrível, muito interessante mesmo. Pessoas que trabalham com alimentação, com sustentabilidade, com tudo. Até pessoas do meu próprio estado, do Goiás, pessoas que eu não conhecia, não conhecia os projetos. E aqui nesse espaço eu consegui conhecer e desenvolver direitinho, saber como funciona tudo, foi unânimo, foi muito legal. Hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a Fake. E nesta semana você vai ver que, ao contrário do que está sendo divulgado por aí, o Exército Brasileiro segue atuando nas fronteiras dos estados da região amazônica. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Nos últimos dias, tem circulado pelas redes sociais e aplicativos de mensagem a notícia de que o Exército Brasileiro teria retirado seu contingente das fronteiras da Amazônia. Mas atenção, isso não é verdade. O que está acontecendo é uma transferência do programa Calha Norte, que era de responsabilidade do Ministério da Defesa e, em 2025, passará para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Apesar dessa mudança de gestão, o Comando Militar da Amazônia continuará assegurando o estado de prontidão nas fronteiras da região. Criado em 1985, o programa Calha Norte realiza obras de infraestrutura nas áreas de saúde, educação, esporte, segurança pública e desenvolvimento econômico em 783 municípios de 10 estados, beneficiando principalmente a população mais carente e vulnerável, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica. Em 1999, o programa passou a ser conduzido pelo Ministério da Defesa e, em setembro deste ano, um grupo de trabalho foi criado para mapear as ações necessárias para a transferência do programa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Portanto, é falsa notícia de que o Exército Brasileiro deixará de proteger as fronteiras do Brasil na região amazônica. As Forças Armadas são responsáveis pela defesa do território brasileiro e pela proteção da soberania nacional e vão continuar atuando normalmente nas áreas de fronteira. Mantenha-se informado e compartilhe a verdade com amigos e familiares. É isso aí! E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. Uma ótima quinta-feira para você! Tchau! 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 Tchau!